Bom, então a gente vai falar agora, a gente estava falando sobre as escalas, foi o que, como é teu nome? O Luiz lembrou lá que a gente está falando de escalas e as nossas aulas elas vão ser no primeiro momento conduzidas pelas escalas. A gente vai começar a entender como é que a gente percebe e analisa os dados para cada escala. Então a gente vai pegar uma escala e vai estudar o que existe naquela escala. O que eu consigo pensar e saber daquela escala de dados, está certo? Bom, então a gente vai começar da primeira escala, que é a escala de átomos e moléculas, certo? Então, peraí, tem um pedaço aqui que sumiu, tinha uma figura aqui, ué, eu não trouxe a figura, a figura sumiu. Deixa eu ver se ela está aqui. Ela tinha que estar aqui, essa figura. Tinha que estar aqui no começo, acho que ela não veio. Deixa eu ver. Trouxe para frente, acho que ela não veio. Está aqui embaixo, talvez. Ah, sumiu. Sumiu a figura. É uma figura que eu tinha mostrado na outra aula. É, vou embora. Que é mostrando sobre as escalas. Né, sumiu mesmo. Deixa eu abrir um outro slide só para resgatar essa figura, porque ela estava lá e sumiu. Então, a ideia básica que eu falei na aula passada, quando eu mostrei, né? Então, dando uma espécie de visão geral, na aula passada eu mostrei os vários aspectos sobre a importância de dados em saúde, né? Aí eu dei aquele exemplo mostrando que os dados muitas vezes são pouco valorizados, né? E que a gente dá muita ênfase ao computador e à computação, mas na verdade a informática na saúde ela é muito mais do que isso. E os dados têm mostrado uma importância cada vez maior. Aí eu comecei a falar um pouco sobre a perspectiva histórica da saúde, né? Como se aprendia, por exemplo, a ser um médico. E fui mostrando também como o problema ali foi evoluindo ao longo do tempo. Como o fluxo de dados, ele foi se sofisticando, né? Você passou a ter várias fontes de dados e você passou a poder fazer várias coisas. Falei um pouco sobre como as máquinas passam a contribuir nisso aí. Falei um pouco sobre a escala. Esses dados que atingem uma escala muito grande e a gente tem que aprender a lidar com eles. Um pouco sobre complexidade. E aí eu falei sobre isso aqui, a vida em escalas. E é esse slide que sumiu de lá, que eu vou copiar de novo. Então, quando eu falei... Bom, antes de eu voltar para cá, deixa eu terminar a revisão aqui. Eu mostrei que a gente tem várias escalas de atuação, né? E aí quando eu falei das escalas, justamente o que a gente está vendo hoje, a gente começa átomo, molécula, vírus, bactéria, célula, tecido, indivíduo e coletivo. E cada uma dessas escalas tem a própria forma de lidar com os dados, tem os próprios problemas, tem as próprias questões e eles interagem entre si. Então, você não fica só naquela escala. Você sempre está numa escala, mas você está sempre interagindo com as escalas de cima. Pensar na escala não quer dizer que você vai segmentar. Mas é que você mais ou menos vai tentar organizar o problema para lidar com as escalas diferentes. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque é uma preocupação que eu... E aí a gente vai ver várias coisas sobre isso. Eu mostrei vários... Também mostrei abordagens para lidar com os dados, né? Mostrei que você pode usar estatística. Falei um pouquinho sobre aprendizagem de máquina. Assim, só apresentei, né? Não entrei em detalhes. Redes complexas. Aí eu mostrei que você pode analisar os dados em redes. Ontologias e web semântica. E aí fui mostrando o problema também da diversidade e da profundidade das descrições. E aí fui mostrando alguns exemplos sobre, por exemplo, por que é importante você ter catálogos detalhados sobre seres vivos e entender as correlações entre esses seres. Aí mostrei trabalhos sobre extensão da vida, né? E assim por diante. Falei sobre um pouquinho sobre o modo Organism Databases. Isso tudo eu mostrei muito por alto. Foi uma espécie de apresentação geral para vocês verem o tamanho do negócio. Tá? E a ideia hoje é a gente, então, entrar nessa parte da primeira escala. Para a primeira escala. Certo? Então, nessa aula, o nosso foco, ele vai ser... Ele está nessa história de andar sozinho, não sei porquê. Nessa aula, o nosso foco vai ser nessas duas primeiras escalas, que é a do átomo e da molécula. É claro que, é como eu falei para vocês, se tratando de vida, é impossível pensar numa escala sozinha. Átomo e molécula vão interagir com as de cima. Vocês vão ver que a gente vai ter que fazer mapeamento, tá certo? Mas a gente vai começar olhando essa escala, tá certo? Depois a gente vai subindo. Tudo bem? Bom, então, eu vou desafiar vocês ao seguinte. Agora, é um exercício. Eu não sei quem chegou depois. A gente faz exercícios durante a aula, que são pontuados, vai no ponto a médio, que vocês me entregam no final. Então, vocês escrevem 9, R, A, tá certo? Esse exercício, eu não vou convir se está certo ou se está errado. Mas é só se vocês fizeram ou não. Tudo bem? Então, o exercício que vocês vão fazer agora é... Eu quero saber, certo? Eu quero que vocês tentem listar, certo? Vocês tentem listar pelo menos 5, certo? 5 tipos de elementos ou de dados na escala de átomo e molécula que vocês acham que se relaciona com saúde. Pode ser uma coisa específica, pode ser um conjunto de elementos. Mas se você estivesse pensando em átomos e moléculas, que coisas você pensaria nessa escala que você acha que tem a ver com saúde? Está certo? Então, a gente vai agora fazer um levantamento aí do que vocês pensaram sobre isso. Vamos lá. Então, quem é que vai me dizer o primeiro? Não pode ter letra D, porque no meu teclado não tem D. Eu vou falar drogas. Drogas, ok. Drugs. Espera aí, deixa eu puxar o D de algum lugar. Ah, vocês ficam com essa ideia de ter coisa com letra D, não conseguem, não falta de criatividade. Eu vou botar em inglês, tá? Drugs. O que mais? Proteína. Proteína. Boa. Radiação. Radiação? É, tudo bem. Tem razão. Ah, faltou radiation. Radiation tem letra D. Droga. Vai ficar com D, mas eu vou escolher o meu. Para enfatizar a importância. Vai, vamos lá. Hã? Carboidratos. Carbo- Ra-i- Agora você me pegou pesado, viu? Ra-i- Ah, faltou D. Radiação. Ó, peraí. Maldito D. Radiação. Ok. O que mais? Lipídeos. Lipídeos. Radiação. Todo mundo pensa com coisa com letra D. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos. Radicais livres. Certo. Certo. Ó, tá vendo? Caramba, nunca vi tanta coisa com D na minha vida. Envenenamento metálico. Envenenamento metálico? Vamos ver se a gente consegue pensar numa coisa mais... É, seria... É, eu acho que é envenenamento metálico. Que é metais pesados que você tá falando, né? Não sei como é que a gente classificaria isso. Ah, vamos botar assim mesmo. Agora, envenenamento em inglês? Poison. Poison, é verdade. Metal poisoning. O que mais? O que mais? Oh! DNA! Eu vou falar hoje tudo sobre DNA, cara. Ninguém pensou em DNA. Pensaram em proteína, mas... O que mais? Fosforiléteo. Fosforiléteo. Hã? Fosforiléteo. Fos... There are some metabolic processes that are activated when some molecule are activated by fosforiléteo. Ah, fos... Fos... Molecular switches é quando você... Vamos pensar aqui como é que você descreve isso. Em que processo você pensa nisso? Por exemplo, em cáncer, o DNA é um processo de scanamento, o ATM, o ATM, o ATM foi relacionado, e é o primeiro switch para começar o processo... Ah, entendi o que você tá falando. O que você tá falando é... Mas isso você tá falando só no contexto de DNA? É sempre no contexto de DNA? Yes. It's always in the DNA context. ADN, né? Em inglês, é... DNA. DNA, em inglês? DNA. DNA. É. Context? Only in this context? No, not only in DNA. Many metabolic processes this state. É que se tem que... Molecular switches... Hum? Em inglês? Biomarkers? Biomarkers? Biomarkers é quando você... Puts... Ah... Fluorescent... Protein... Inside a molecular... So que você pode... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Biomarkers? Claro, isso... Porque biomarkers... É, mas é outro... Mas nós podemos adicionar para a lista. Ah, para a lista. Ok, biomarker. Molecular switches. Molecular switches. DNA, cromossomo, acaba sendo tudo parte desse pacote. O que mais? RNA. Oi? Poli... Snips. Eu sou o pletorofismo que eu tive. Mas é como biomarker. Como é que é o negócio? Pera aí. O que que é? A doença é SNP. Single Level Type Polygraphism. Que são as diferenças dentro da sequência de DNA. Elas podem ser biomarker para algumas situações, medicamentos, doenças... Tá. Mas isso aí a gente coloca em DNA também? Será que a gente pode colocar dentro do DNA? Ele é dentro do DNA. Ele é menor que o DNA. É. Ah, o que você está dizendo é que dentro do DNA você detecta... Detecta... É... É... SNP. Isso. Ok. O que mais? Genótipo. Genótipo? É, DNA forma genótipo. Ok. O que mais? Hã? RNA. Ok. Concordo. As vezes o RNA sozinho é importante. Tá. Por mais que ele seja... É... Meio que... O que mais? Ok. Esgotamos tudo? É, tem outras coisas que a gente poderia falar. Por exemplo... As vezes você estuda um componente do tipo sódio. Tá. Você está interessado no sódio... Porque o sódio... Né? Sódio. Hã? Porque o sódio ele vai ter interferência em vários processos metabólicos, né? Então... A gente está falando de uma molécula, mas... É... Ou de um átomo, né? Mas uma molécula geralmente que vai... Vai... É... Interferir em vários processos. Sabe? Ok. Então... Vocês mais ou menos pegaram o esquema. Quando você está pensando... No... Nível... É... Molecular... Tá certo? É... E atômico, né? Você tem um conjunto de problemas que você pensa. Bem... E aí se tem tantos problemas, o que você vai falar hoje? Bom... Na verdade eu não vou conseguir falar de tudo. Né? Mas... A ideia é dar pra vocês um... Guideline... Né? De... Alguns dos principais questões. Tá certo? Eu... Realmente vai ter coisa que vai acabar ficando fora. Metais pesados, por exemplo. A não ser que... Alguém traga algum problema bem interessante. A gente pode estudar, mas... Tem umas coisas que eu vou deixar fora. Mas tem uma... Uma... Um backbone aí de coisas que são fundamentais. Pra qualquer um que lide com a vida entender. Que é basicamente a química da vida. Né? Então... Eu voltei a gravar? Voltei, né? Então entender a química da vida, ela é importante. E... Como todos vocês não são da área de saúde. Eu não sei o quanto vocês lembram daquilo que vocês estudaram no colégio. Certo? Então a gente vai dar uma revisada básica nisso. Porque isso vai ser fundamental... Para o que a gente vai estudar daqui pra frente. Tá certo? Então... É... Peraí... Tem uns slides que estão desaparecendo aqui. Esse aqui eu não sei porque veio parar aqui. Mas tudo bem. Então na verdade... É... A nossa questão fundamental... É que a gente está pensando sobre vida. E a vida... Ela tem uma química própria. Né? Orgânica que a gente chama. Mas ela tem uma química própria. E o bom... É que ela... Ela se repete. Ou ela é... Replicável. Para todos os seres vivos conhecidos. Ainda não se conhece nenhum ser vivo... Que não siga essas regras aqui. Tá? Talvez no futuro a gente descubra alguma. Em Marte. Sei lá. Mas por enquanto... O que eu vou mostrar pra vocês aqui... É a regra de como funcionam os seres vivos. E aí você entender essa regra... Significa que você consegue então usar isso... Como cartilha... Para fazer os estudos que você quer. Certo? Então... Eu não sei se todo mundo conhece o Francis Crick. Né? E o Francis Crick... Ele é bem importante. Ele foi um dos caras que... É... Co... Descobriu a molécula do DNA. Né? Em 1953. Então... Note que tem muita coisa que parece que é antigona. Mas que a gente sabe... Bem recente. Em 1953 não é tanto... Tanto tempo assim. Tá? Aqui se descobriu a molécula do DNA. Né? É... Tem toda uma polêmica aí... Se foram realmente eles. Porque teve uma pesquisadora britânica... Que foi quem... Usou a cristalografia para... Para descobrir a estrutura de hélice. Enfim... Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas... Enfim... Ele participou do processo. Né? E ganhou um prêmio Nobel por isso. Né? E... Por que eu estou citando o Francis Crick? Porque o Francis Crick... Ele escreveu um texto... Falando do dogma central... Vamos chamar de dogma central... Da biologia molecular. E isso é o... É o elemento central dessa aula... Que vocês têm que entender. E... Parece trivial... Mas esse dogma... Ele foi sendo compreendido e construído... Por muito tempo. Tá? E até hoje... Muita gente ainda... Acha que... Não, não é só isso... Deve ter alguma coisa a mais... Não sei o que... Né? Até porque... É... Em alguns aspectos... Você acaba esbarrando em questões... Até de... É... Religião... Ou de outras coisas... Porque tem gente... Não... A vida é mais do que isso aqui... E eu não vou entrar nessa questão... Nem contra... Nem a favor... É... Mas eu vou me posicionar... Que eu... Sigo esse dogma aqui... Que é um dogma importante... Que a questão básica é... É... Todo o processo... Ele começa... Por um código... Que a gente chama ali de DNA... Não é? Que é um código... Que é uma... Mega molécula... Não é? Que codifica... Algum tipo de vírus... Certo? Toda... 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 A construção central... É... Baseada em... O que? O que é o DNA? Isso... É uma das coisas... Que tem revolucionado gradativamente... Toda... A ciência... Porque... Por mais que pareça óbvio... No final... Tudo está caindo... Na nossa mão... Porque tudo... Agora... Pois na área da física... E em outras áreas... As pessoas estão... No final... No final... Quando você destrincha... E chega no final... Tudo... Acaba virando... Informação... E aí... Quem é que são os caras... Que tratam de informações? Nós... Nós somos os caras... Trabalhando com informações... E é por isso... Que a computação... Está ganhando tanta importância... E é por isso... Que a gente vai muito além... Só dos computadores... Como eu falei naquela passada... E a gente tem que começar a entender a informação... Está certo? Então... O que é basicamente o DNA? O DNA... É um conjunto de informações... Codificadas... Em moléculas químicas... Ok... Mas é informação... Está certo? Tanto que... Quem estuda biologia computacional... No início... Eu não sei... Se tem uma aula que... Relembra o que você estudou no colégio... Né? Das bases... Não sei o que... Etinina... Citozina... E a partir dali... Para adiante... Vai virar um conjunto de algoritmos... Para lidar com informação... Porque é isso que é o DNA... Né? E por que é... Hoje em dia... A gente está evoluindo tanto... E fazendo tantos progressos... E coisas como... Modificar... O DNA... Isso aqui... Porque a gente... Entendeu o que é aquela informação... A gente está lidando com informação... E a gente... Né? Então entender... Que o DNA... É basicamente... Um mecanismo... De transferência... De informação... Isso é muito importante... Isso faz a gente entender... Um monte de coisa... A gente vai falar mais para frente... Sobre evolução... E sobre espécie... E aí a gente vai entender que... Todos os DNAs... Que existem... Todos... Todos... Descenderam... De um único... Organismo... Tá certo? No passado... No início... Da origem... Da vida... Um cara só... Começou tudo... Todo o DNA... Que a gente tem até hoje... É descendente... De um único indivíduo... Certo? Uma única célula lá... Uma única coisa... Que deu origem em tudo... E essa informação... Foi... Passando de geração em geração... Tá? Bom... O DNA... Ele se replica... Tá certo? Então... Um DNA... Pode... Gerar informação... Para outro DNA... Tá certo? Quando... Por exemplo... Uma célula se duplica... Ou quando... Por exemplo... Você tem um cruzamento de espécies... E dois DNAs... Eles vão se encontrar... Então... Os DNAs... E... Não sei se todo mundo lembra do colégio... O DNA vira RNA... Vocês lembram isso do colégio? A gente vai dar uma repassada daqui a pouco... Não, não lembra? É... A sinceridade é o mais importante de tudo... Né? E o DNA... O RNA... Ele vem do DNA... Tá certo? Aí eu pergunto pra vocês... Por que... A gente tem uma seta dizendo que... RNA produz outro RNA... E a RNA pode... De volta produzir DNA... Como isso pode acontecer? Vamos lá... Quem é que vai... Vamos ver quem é que entende de... Quem se lembra no colégio... Não... Sinal de que... Não... Não... O DNA... Ele tem duas cadeias... Ele é uma helicínia das cadeias... Mas... Ele vai... Ser usado... A gente vai passar por isso daqui a pouco... Para produzir o RNA... O RNA é uma outra molécula... Né? Que inclusive usa outros... Tem uma diferença nas... Nas bases... Que são usadas para a construção dele... Quem é que se lembra? Não... A gente vai repassar daqui a pouco... Na verdade eu vou mostrar para vocês... Que tem... Algum jeito... Tá pontilhado... Porque não é o caminho que deveria ser seguido... Mas segue... Por exemplo... Já ouviram falar de retrovírus? O que que é o retrovírus? O retrovírus... Ele tem RNA... E ele injeta RNA na célula... E ele tem... Uma... Uma retrocodificação... Do RNA... Ele produz de volta o DNA... Ele faz o processo contato... Depois eu vou explicar isso... Já tem uma... Hã? O que é o retrovírus? O que é o retrovírus? O que é o retrovírus? Ah... Da gripe? Você está falando? Sim... É um retrovírus... Então... A gente vai falar sobre os vírus... A gente vai subir na escala de vírus... A gente vai entrar nessa história... Mas... Tem casos... Mas não é o caminho esperado... Tá certo? Que você venha do RNA para o DNA... Tá certo? Tem mecanismos que de RNA... Você vai para RNA também... Tá certo? E... Você pode ir de RNA... Para proteína... É o caminho mais comum... É o caminho comum... Que está... Tá certo? É... DNA para RNA... RNA para proteína... Que é o que a gente vai aprender aqui... Tá certo? E na verdade... Na verdade... A gente vai ver que cada um tem um... E aí tem... Ah... Tem um jeito de DNA direto para proteína... Por exemplo... Tá certo? Que não são os casos mais... Mas... Por que que esse é o caminho? Esse é o caminho... Por quê? É... A expectativa... É que... Esse cara... É que guarda a informação... Esse cara... É o que a gente chama geralmente... Do cara que vai fazer a... A... A transferência... É o mensageiro... É o cara que... Transcodifica... Para esse cara aqui... Que é a proteína... Então cada um tem um papel diferente... No processo... Tá certo? Mas... O que que a gente chama de... Dogma central... É a gente entender... Que toda a vida... Ela se constrói em cima desse triângulo aqui... Certo? É claro... Que não é só isso que vai determinar os seres... E quem eles são... Porque aí vai ter o meio ambiente... Temperatura... Outras coisas vão influenciar no processo... Certo? Sim... Mas esses outros elementos... Eles são transformadores... Certo? Mas esses caras... São os caras que determinam centralmente... Quem é o indivíduo... E aí existe o conceito de fenótipo... Vocês sabem o que é o conceito de fenótipo? É a expressão do gene... Hã? É a expressão do gene... É uma expressão do gene... Em interação com o meio ambiente... Então isso é muito importante... Tá certo? É... O fenótipo ele é definido como... Características observáveis... Tá? Por exemplo... A minha cor é um fenótipo... Se eu tenho barba ou se eu não tenho é um fenótipo... A minha altura é um fenótipo... Tá certo? As minhas características... Elas são fenótipas... Mas não só isso... Tá certo? É... Como essas características... Por que interagindo com o meio ambiente? Porque eu... O mesmo genótipo... Que eu vou mostrar daqui a pouco... Poderia ser diferente... Se estivesse no Alasca... Se estivesse nascido no Alasca... Se estivesse mais gordura... Se estivesse outras características... Por quê? Porque não é só o meu genótipo... Que vai determinar quem eu sou... O meu genótipo vai interagir com o ambiente... E de acordo com o ambiente... O ser humano tem vários mecanismos... De adaptação... De ajuste... Então não é possível... Determinar um fenótipo... Sem um ambiente também... Todo mundo entendeu? Então... Do genótipo... A gente vai para o fenótipo... É claro que o ambiente entra na equação... Mas o cara principal... É o genótipo... Por que eu estou chamando o cara principal? Porque eu preciso de um genótipo... De um ser humano... Para produzir um ser humano... Não tem outro jeito... Não tem como pegar o genótipo de um sapo... E fazer um ser humano... Não dá... Preciso de um genótipo de um ser humano... Então o genótipo é o cara principal... Que vai ser lá... Todo o arcabouço... Que a gente vai ver... Principalmente o DNA... Mas toda a parte... Mas pode ter outras coisas... Que vão determinar... É... Quem você vai ser... O fenótipo... E essa sequência... Ela é muito importante... O cara de baixo... É o nosso código... E o fenótipo... É como eu vou descrever... Aquilo que se originou do genótipo... Certo? Basicamente... O que a gente tem é... Informação... Então basicamente... O que vem a ser o genótipo... Ou esse código... É informação... É uma codificação... De o que nós somos... Como nós vamos funcionar... Que moléculas teremos... Como vamos ser construídos... Etc... E aí... Uma das questões fundamentais... Que a gente tenta fazer... Na análise de dados... E a gente vai estudar muito aqui... É... Correlação... E causalidade... O que tem a ver... Com tudo isso que eu falei... Com relação à causalidade... A grande questão... É a seguinte... Por exemplo... Eu sequenciei... O... O genoma humano inteiro... Beleza... Eu tenho todo o genoma humano... Sequenciado... Eu tenho um DNA... Sequenciado... Daquele DNA... Produz o que... No final... O que ele gera... Em termos de fenótipo... Como... Que parte... Que vai dizer que o cara tem... Olho... É... Marrom... Que tem cabelo... Preto... Que vai ficar careca... Quando ficar mais velho... Que parte... Que está dizendo isso... Que parte... Que vai determinar... A expectativa de vida... Certo... Então... Tudo isso... Ainda... Está sendo decifrado... E... Para isso... A gente precisa fazer... Uma correlação... E determinar... A causalidade... Ou seja... Eu preciso saber... Dado que uma certa pessoa... Tem uma certa sequência... Certo... Isto... Vai gerar... Um certo... Resultado... Um certo comportamento... Está certo? Ah... Então... Quando você pensa em... Correlação e causalidade... Primeiro você precisa diferenciar... O que é correlação... E causalidade... Qual a diferença entre correlação e causalidade... Certo? Então... Quem é que sabe dizer a diferença entre correlação e causalidade? Deixa eu voltar aqui... Para vocês não ficarem pescando... Rolando aí... Quem é que sabe... Só não vale Marcos... Porque Marcos virou especialista nesse negócio aí... Então eu não quero perguntar para ele... Porque ele leu um livro inteiro disso aí... Mas... Fora o Marcos... Quem é que sabe dizer a diferença entre correlação e causalidade? Eu vou falar para vocês de um estudo... Certo? Uma vez foi publicado um estudo... Dizendo que o cara que toma chamate... Ele tem maior chance de... 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 Ter câncer na... Na verdade... Certo? Isso é uma correlação... Ou é uma causalidade? Correlação... Certo? Não é causalidade? E aí? A resposta é depende... 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 Depende de como você fez o estudo... E depende de como você vai analisar os dados... Então vamos lá... O estudo foi feito com pessoas que bebem chimarrão... Certo? Bom... Aí... Como é que você tenta estabelecer... Como é que você estabelece causalidade... Como é que você estabelece correlação? Correlação... Você faz assim... Eu vou pegar... Na estatística... Todo mundo... Tudo bem? Todo mundo... E aí eu vou ver... Desse todo mundo... Qual é o percentual que tem câncer na garganta... Tudo bem? Aí agora eu vou pegar só o subconjunto das pessoas que tomam chimarrão... E vou ver quantas tem câncer na garganta... Tudo bem? Se estatisticamente... O percentual... A proporção de pessoas com câncer na garganta... For estatisticamente significativo... O que eu chamo de significativo? Tem um percentual lá que você tem que alcançar... Tem um método... Para você saber que ele é... Não é só... Ah... É x% maior... Isso não interessa... Tem que ver se estatisticamente isso é significativo... Se ele for significativo estatisticamente... Vocês acham que tem uma correlação? A diferença... Ou seja... O grupo que toma chimarrão... Tem muito mais câncer na garganta... Do que o grupo... Geral... Do que todo mundo... Ou... Se você quiser... O grupo que não toma... Vocês acham que tem correlação? A resposta é sim... Tem correlação... Claro... Certo? Tem correlação... Mas por que tem correlação? Porque... Olha só... A ferramenta estatística... Vou pensar comigo de novo... Eu peguei só o grupo que toma chimarrão... Certo? Esse grupo... Tem bastante câncer na garganta... Muito mais... Do que... As pessoas em geral... Ou do que as pessoas que não tomam... Então tem alguma correlação... Certo? Bom... Agora vamos falar de causalidade... Se há correlação... Eu posso então dizer que é um chamate a causa? Não... Por que não? Porque é outra causa... É a abertura... Então... Aí a questão é... Eu tenho que provar o seguinte... Primeiro... Às vezes tem um terceiro elemento... Que correlaciona os dois... Mas continua existindo uma correlação... Tá? A correlação tem... Não necessariamente causalidade... Mas a correlação pode ser porque os dois acontecem juntos... Né? Porque o cara que toma a chamate... Tem que tomar a chamate... Que é quente... E fica... Correlação tem... Agora... Causalidade tem... Bom... Pode ser que um terceiro elemento... Não é? Um terceiro elemento seja... A causa dos dois... Como por exemplo... O cara que toma a chamarra... Tende a tomar muito quente... O chá entra muito quente na garganta... E... Aumenta a probabilidade de quente... Pode ser que seja isso... Eu não sei o que eles cumpriram... Depois eles estavam revendo os estudos... Provavelmente é isso... Tá certo? É... Como seria uma forma de você... Estudar isso aí... Se é... Se é... A quente... Eu posso estudar as pessoas que bebem... Chamate... Gelado... E tem... Ferrer... 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 Perrer... Perrer... Por exemplo... Aí eu posso ver... Eu começo a fechar o estudo... Mas a questão é... A causalidade... Ela é mais difícil... De estudar... Por que a causalidade é mais difícil? Porque... A causalidade... Ou você estuda de forma explicativa, ou seja, ou você diz assim, eu sei que isso causa aquilo, porque isso, ao acontecer, dispara esse processo, isso, 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 causa aquilo. Você pode determinar uma causalidade, ou ela pode ser temporal. Por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, ah, não, sempre o cara primeiro toma mágico, depois ele fica com câncer na garganta. Eu posso, então, estabelecer que uma coisa causa a outra. Porque pode ser o contrário, pode ser que as pessoas que têm o câncer na garganta tenham mais vontade de tomar chamade. Eu estou exagerando aqui, mas para dizer para vocês o seguinte, a correlação não me diz em que ordem as coisas acontecem, certo? Pode ser que o cara tenha um gene que faz, que vai gerar o câncer, e que esse gene faz com que ele tenha mais vontade de tomar chamade, por exemplo, né? Eu não sei, certo? Todo mundo entendeu a ideia do que é correlação? Tem um site, eu tenho que sempre esquecer de botar nos slides, que ele mostra correlações espúrias, que ele chama, né? Então ele mostra que um índice de pessoas que assistem um filme, não, que gostam do ator tal, tem mais chance de morrer afogado na banheira. Ele faz essas correlações, né? E ele mostra, realmente, só para mostrar para vocês que não basta você cruzar dados, está certo? Não é tão simples assim, tudo bem? Mas, basicamente, por que a gente quer estabelecer correlação? E por que a gente quer estabelecer causalidade? Porque, por exemplo, eu quero saber se um determinado gene causa uma determinada coisa, uma doença, ou uma característica, ou um comportamento, está certo? Então, é... A gente, então... A gente quer, justamente, estudar essas correlações. Por que que não é simples estudar correlações? E esse é um problema que a gente tem. Por que não é simples? Bom, primeiro, porque o mundo é complexo. E existe uma suposição que a gente chama de reducionismo científico, certo? O que que é a ideia do reducionismo? É aquela história que, se todo o restante for igual, eu consigo reduzir e analisar só uma variável. Por exemplo, vamos falar do chimarrão e do câncer na garganta. Eu estou ignorando todo o resto. Eu estou considerando que, em todo o resto, as pessoas, na média, são iguais. Está certo? Será que eu consigo fazer isso? Porque, por exemplo, as pessoas que tomam chimarrão moram predominantemente na região sul. E é outra variável que eu estou desconsiderando. Mas pode ser que, na região sul, o hábito alimentar seja mais propício ao câncer na garganta. Você entendeu? Quer dizer, note que existe uma suposição que eu sou capaz de pegar um fenômeno e reduzir as variáveis menores. E estudar essas variáveis menores. Está certo? Existe essa suposição. E eu preciso dela. Certo? Por mais que ela pareça absurda, eu preciso dela. Mas por que eu preciso dela? Porque o mundo é complexo. E, se eu não fizer isso, é como se eu disser, o mundo é complexo, não dá para dizer nada sobre ele. Tem gente que até fala sobre isso. A ciência não sabe nada. É tudo complicado. Tinha que acontecer, não tem umas coisas assim. Então, a gente não prevê nada. Porque é complicado, então não dá para prever. Não, não é assim. A gente tem que tentar usar métodos, estratégias, técnicas, estatísticas, formas de estudar, para tentar reduzir e estudar variáveis e correlação entre variáveis. Está certo? Ou conjuntos de variáveis. Está certo? Mas, existe uma suposição que nem sempre é verdadeira. E esse pode ser um problema. Está certo? Que, quando você reduz a correlação entre... Quando você diz assim, que por exemplo, se uma entidade X reduz para uma entidade Y, certo? Espera aí. Reduz-se estudar entre Y. Eu estou dizendo que X depende completamente de Y. Certo? Ou é constituído disso. Certo? É quase como se eu dissesse assim, X não é nada mais do que Y. O que isso quer dizer, do ponto de vista do reducionismo? É quase como dizer o seguinte, se eu disser que um determinado gene, ou um determinado sequência de DNA, determina o QI de uma pessoa, a inteligência que ela vai ter, está certo? Eu estou fazendo um reducionismo. Então, as pessoas que têm aquela sequência são mais inteligentes, as que não têm são as mesmas inteligentes. É quase como se aquele elemento fosse completamente determinante do resultado. Então, eu sou capaz de reduzir. Está certo? Então, a ideia do reducionismo, o reducionismo, ele acaba sendo necessário, mas ele pode ser uma armadilha, porque isso é uma suposição filosófica, eu até diria, que nem sempre funciona. Em que situação vocês acham que o reducionismo não funciona bem? Não funciona? Assim, não dá para usar o reducionismo. Não é nem que, por exemplo, se eu tenho mais variáveis envolvidas, é mais difícil eu fazer redução. Ok. Mas quando é que não dá mesmo para usar reducionismo? Existe alguma situação em que eu quero estudar um fenômeno e esse estudo do fenômeno não pode ser reduzido às partes? Se vocês pensam em alguma coisa, eu quero um exemplo. Por exemplo, vamos pensar na difusão de como uma doença se difunde, uma doença se espalha. é possível eu fazer um estudo reducionista de como a doença se espalha? Eu posso descrever do ponto de vista do indivíduo, não posso? Posso tentar reduzir o indivíduo? Olha, se o indivíduo está contaminado, vamos pensar em dengue. Ah, o cara está contaminado, o mosquito pica ele, e aí, se esse mosquito que picou ele, pica outra pessoa, e aí o vírus vai para outra pessoa, e essa pessoa fica com dengue, ok? Eu estou reduzindo, estou reduzindo um indivíduo ou dois indivíduos. Eu consigo explicar como a dengue se espalha baseado nisso? Consigo? Eu não consigo. Por que eu não consigo? É a mesma coisa, por exemplo, do funcionamento do cérebro. Você pega o neurônio e você explica o neurônio inteiro. Já estudaram o neurônio? Neurônio, aí vem lá, ele recebe uma carga, aí não sei o quê, aí ele propaga para as suas ramificações, tal, lá, o neurônio, ok. Aí você diz assim, como eu explico a consciência de um ser humano baseado na explicação do neurônio? Você não consegue. Por que você não consegue? É porque tem alguma coisa sobrenatural? Não. É porque existe um negócio chamado alguma coisa que emerge da complexidade. E essa coisa que emerge da complexidade, somente essa sequência, DNA, RNA, proteína, e sei lá, fenotide, que é o dogma, certo? Ainda não é suficiente por quê? Porque essas coisas interagem com o mundo. Então, a gente vai pensar nessas coisas em diferentes organismos, mas também nessa, que aí você vai ter proteínas diferentes, por exemplo, se você pensar o mesmo gene em organismos diferentes, ele vai ter manifestações diferentes, tá certo? Por quê? Porque é impossível pensar numa sequência, numa cadeia, somente separada naquele tipo de organismo. ele vai, a gente vai ver que ele interage com mais um monte de coisa. Existe, então, o que a gente chama de emergência. O que é emergência? Emergência é quando existe um tipo de fenômeno que emerge da correlação entre as partes menores. Certo? E esse fenômeno não pode ser reduzido às partes, não pode ser explicado apenas pelo comportamento das partes. Então, a consciência humana é um fenômeno emergente. Não é possível explicar a consciência humana só olhando o neurônio. A difusão de uma doença é um comportamento emergente. não é possível explicar como a dengue se espalha olhando só o indivíduo e o mecanismo da doença. São todos fenômenos assim? Não. Mas tem muitos fenômenos que eles são emergentes e a gente vai estudar que a gente vai precisar de ferramentas específicas para analisar fenômenos emergentes. Às vezes, as ferramentas são diferentes na ciência a depender do tipo de coisa que você está estudando. Porque a gente vai precisar de uma ferramenta que não fica analisando só uma causalidade, mas que estude um comportamento que emerge da correlação. Como, por exemplo, quando a gente estuda a ciência das redes que eu falei um pouco na aula passada. A ciência das redes é uma ciência, uma forma excelente de você estudar comportamentos emergentes. Porque você vai analisar, por exemplo, a correlação entre coisas. Rede social, por exemplo, é um comportamento emergente. Todo mundo entendeu? aí tem N coisas que na medida que as pessoas forem, por exemplo, bandos de pássaros, eles são um comportamento emergente. É interessante que você olha eles se movimentando e aí você diz assim, será que existe uma consciência central, alguém que está dizendo como é que eles vão? Isso não. Cada pássaro só vai perceber o pássaro que está do lado, do outro lado, da frente. Só isso. Como é que eles formam todo esse comportamento? Esse comportamento emerge a partir de cada um interagindo com os outros. E aí tem várias outras coisas, flocos de neve são assim, são um comportamento emergente e assim por diante. Você tem várias formas de você tentar trabalhar com a questão da causalidade, de você tentar estabelecer essas correlações. Por que que isso é importante na ciência e na análise de dados? Por que que isso é uma questão central para a gente, causalidade? Ou correlação? Por que que isso é central para a gente? Eu vou fazer essa pergunta ao contrário para vocês, tá certo? A pergunta ao contrário é a seguinte, e eu vou deixar vocês tentarem descrever isso, certo? Até porque eu estou curioso se alguém vai conseguir, ok? Me diga um problema, um problema, basta um, só quero um, tá certo? Que você queira resolver na área de saúde, envolvendo informática, né, que é o nosso tema, certo? Que não tenha questão de correlação e causalidade, não pode ter, um problema que não tem, certo? Vocês entenderam? Você vai tentar me dizer um problema, ah, esse problema aqui eu não preciso determinar a correlação e causalidade, certo? Porque pode ser que eu esteja errado, mas eu não estou, não está me ocorrendo nenhum, vou dar um tempo para vocês pensarem. Então, por que que correlação e causalidade é tão importante? Porque como para vocês, para mim não ocorre nenhum problema que você queira resolver. Ah, eu quero diagnosticar uma doença, correlação e causalidade, tá certo? Ah, eu quero fazer um planejamento de vacinação de uma cidade, não precisa? Precisa, eu preciso ter correlação e causalidade, porque qualquer planejamento é uma previsão, qualquer previsão é baseado em correlação e causalidade, tá? Se eu fizer X, vacina, não sei o que, qualquer modelo, oi? E o processo de screening, e por exemplo, você só precisa determinar se existe alguma coisa errada no paciente, não necessariamente diagnosticar, você vai só separar pacientes que tenham algum tipo de problema em pacientes saudáveis, que você precisaria de proteção. Como é que você sabe que ele tem problema? febre, doce, sintomas, você tá correlacionando sintoma com problema, febre é uma coisa que tá normal, pode ser uma pode ser uma correlação simples, ele não tá bem, certo? Mas é uma correlação, porque, ah, uma pessoa normal não fica com febre, isso é uma correlação, você tá fazendo, pode ser até que você diga assim, é uma correlação que qualquer pessoa saberia, tudo bem, mas é uma correlação, certo? Então, quando você faz o screening, você não tem jeito, você faz correlação. Porque no final das contas, toda ciência, ela é baseada em generalizações, e toda generalização, ela é baseada em correlações que você vai fazendo, tá? E eu tô chamando atenção pra vocês pra isso, pra vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui. O que nós vamos fazer aqui é pegar dados, informações, e correlacionar, ou estabelecer, nem sempre é causalidade, mas estabelecer correlações entre as coisas, certo? E isso é central pra gente, tá certo? Bom, agora esse negócio tá meio fora de ordem, a gente vai cair no nível, cadê? Peraí, tinha um slide aqui que tava meio fora do negócio. A gente vai cair no nível de entender a máquina da vida, a gente vai dar uma revisada na máquina da vida, tá certo? Aquela parte que vocês esqueceram que vocês estudaram no colégio. Tudo bem? Bom, então, assim, em linhas gerais, essa figura ilustra o que acontece, tá certo? Em linhas gerais. Depois vai ter N outras coisas que estão, que têm sido descobertas recentemente. Eu acho que durante o curso eu vou ter, eu vou ter a possibilidade de chamar, falar pra vocês de outras coisas, mas esse é o processo central mais importante, tá certo? Existe o DNA, e o DNA, ele é uma hélice dupla, tá certo? E o DNA, daqui a pouco eu vou mostrar os detalhes de como esse código é feito, o DNA, o DNA, ele vai ser dividido, bom, ele pode ser a hélice pode ser aberta ou pode ser dividida pra duas coisas, né? Ou porque você tá querendo duplicar o DNA, né? Então você vai abrir a hélice e aí vai conectar a base do outro lado que você vai duplicar o DNA, ou porque você tá querendo produzir RNA, né? Então, basicamente tem um careta aqui que a gente vai chamar de ribossomo, não, o ribossomo é aqui na proteína, desculpa, lá em cima é o RNA polimerase, o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa hélice, tá certo? E ele vai, na hora que ele abre essa hélice, tá certo? Tem todo um processo que eu vou mostrar pra vocês que pode ser usado, seja para duplicar, seja para produzir um RNA. O que que é o RNA? O RNA pode ser visto como se fosse um negativo do DNA, tá certo? Ou o DNA como se fosse um negativo e o RNA é a foto. Só que o RNA ele sempre pega só um pedaço do DNA, tá? E existe uma forma que o DNA tem marcadores nele pra que você sabe onde começa e onde termina um segmento de RNA. Então, esse RNA polimerase ele vai abrir a hélice e você vai formar o RNA, certo? Que é um segmento, não tão grande, né? Um DNA ele vai fazer vários pedaços de RNA, certo? E o que que o RNA vai fazer? O RNA ele tem o que a gente chama de RNA mensageiro, que é aquele cara ali, ó, que transporta esse segmento, esse RNA é o RNA mensageiro. Ele transporta o código, o pedaço de código e esse pedaço de código tem o que? Ele tem o código de uma proteína. Então, você tem um cara chamado ribossom que vai pegar o RNA e vai usar o RNA pra montar uma proteína, que é uma cadeia. A proteína, então, aqui tá a mesma sequência, né? A gente chama de transcrição, aquela parte que você transcreve do DNA pro RNA ou mRNA que a gente chama, né? Que é o mRNA mensageiro, tá? Aí ele mostra que o DNA ele fica no núcleo da célula quando a célula é eucariótica, né? Ela tem núcleo, não sei se vocês lembram disso, tem as procarióticas que não tem núcleo, né? Então, ela fica no núcleo da célula, aí o RNA mensageiro sai do núcleo, então ele transcreve dentro do núcleo, ele sai do núcleo e vem pro corpo da célula onde os ribossomos vão montar as proteínas, tá certo? Aí você tem um outro tipo, tem mais dois tipos de RNA, não é verdade? Tem esse aqui que é o tRNA que é o de transporte, ele vai pegar pequenos segmentos e vai usar pra ser montada a proteína, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, deixa eu ver se esse outro aqui tem mais detalhes, tá? bom, então, o que que é um DNA? Eu não sei se vocês lembram, mas existem os chamados nucleotídeos que são feitos de aminoácidos, tá certo? Que vão ter ali sequências, tinina, citosina, guanina, vocês lembram disso ou não? cada um tem uma letrinha, tá certo? Na verdade, do lado do DNA, a gente tem quatro letrinhas, né? E do lado do DNA também, só que, deixa eu ver se eu tenho aqui a tabela, ela tá aqui, então, é, a gente, a gente tem ali, ali em cima, certo? A gente tem, não, aqui é RNA, né? Deixa eu ver como é que tá, aqui dentro, eu acho que é do DNA, né? Então, esses quatro são, no caso do DNA, é tinina, citosina, guanina e adenosina, é isso? Tudo bem? Tudo bem? São quatro nucleotídeos, tudo bem? Esses nucleotídeos é como se fossem os bits, eles vão codificar a informação, as combinações deles vão dizer alguma coisa, então, eles vão se combinando assim, tá vendo? E aí, tem, a, a, no caso do RNA, um deles, você tem, guanina, adenina, citosina e um deles é trocado pela uracila, certo? Que fica no lugar da tinina, certo? Então, é, você imagina que o DNA, ele é, uma sequência, aqui é do RNA pra proteína, deixa eu ver se do DNA pro RNA, aqui ainda é pra proteína, mas ele é uma sequência dessas bases, tá certo? E aí, quando o DNA vai virar RNA, tá, cada nucleotídeo do DNA vai se transformar no nucleotídeo do RNA, então ele vai montando um RNA com as conversões de nucleotídeo, aí, esse RNA, que é chamado RNA mensageiro, ele tem então uma sequência das bases dos nucleotídeos do DNA convertidas, tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó, agora, eu tenho um vídeo pra vocês, que é esse do DNA, não, ah, esse aqui já é do DNA pra proteína, então deixa eu explicar do DNA pra proteína e aí a gente vê o vídeo, tá, que do DNA pra proteína é a parte que é mais, digamos assim, importante a gente entender, tá certo? Ah, não, é porque lá ele vai falar do DNA pra RNA e depois do RNA pra proteína, uma vez o RNA mensageiro sendo construído, então o RNA mensageiro foi montado, tá certo? É um pedaço do DNA que foi transcrito, ele gerou o RNA, esse RNA mensageiro ele vai, sai do núcleo e vai pra o citoplasto, tudo bem? E aí vai ter um careta chamado ribossomo, esse careta que você tá vendo aqui, esse careta aqui é chamado de ribossomo, é esse que tem um pedaço embaixo, ele realmente tem dois pedaços, um pedaço embaixo e um pedaço em cima, um ribossomo é uma coisa linda, linda, certo? Ele é uma mega proteína gigantesca que ele faz uma coisa assim ó, peraí, deixa eu ver, tinha um um dos slides saiu da sequência, é esse aqui. O que que o ribossomo faz? Tem um outro tipo de RNA chamado RNA de transporte, certo? O que que esse RNA de transporte faz? Ele combina três nucleotídeos, ele pega três nucleotídeos e transforma esses três nucleotídeos numa, num pedaço, numa molécula que vai compor o, a proteína, certo? Ou num aminoácido, vamos chamar assim, então vamos lá, aqui ó, então, como é que os nucleotídeos são esses vão virar aminoácidos, que é aquele cara lá de cima? Então, tem um cara que é chamado RNA de transporte, que de um lado, ele se encaixa numa sequência de três nucleotídeos, do outro lado, ele se encaixa num aminoácido específico, certo? Então, na verdade, essa tabela é a tabela que mostra sequências de nucleotídeos e o aminoácido que ele encaixa. Então, você vai ter um RNA de transporte que de um lado ele se encaixa, por exemplo, guanina, uracila, guanina, e ele vai encaixar nessa, nesse aminoácido aqui, tá? Esse aqui, guanina, citosina, adenina, nesse aminoácido aqui. Vocês estão vendo que tem uma redundância aqui, né? Tem uma redundância. Então, o que que, o que que esse RNA de transporte faz? Ele é um conversor. Ele está convertendo uma sequência de três nucleotídeos numa molécula de aminoácido. Tudo bem? Aí, como é que vai funcionar a animação do negócio? O ribossomo, imagina o ribossomo como sendo o cara que vai passando pelo RNA, tá certo? E vai montando. E vai montando. O que que o ribossomo faz? Chegou na primeira posição. Ele vai atrair um RNA de transporte que se encaixa naquela sequência. Então, por exemplo, ele está nesse pedaço aqui, adenina, uracila, então vai ter que vir um RNA de transporte que se encaixa nessa sequência. Cada RNA de transporte se encaixa numa sequência específica. Ele tem três bases que se encaixam numa sequência específica, certo? Então, ele vai atrair esse cara, esse cara se encaixa aqui e esse cara traz junto do outro lado um aminoácido. na hora que aquele cara encaixou, tá certo? Você vai fazer o que agora? Você vai, de um lado, você está conseguindo encaixar os RNAs de transporte. Do outro, você está montando aqui embaixo a molécula de proteína. Porque a molécula de proteína vai ser uma combinação de aminoácidos. Não é lindo isso? Vocês estão entendendo ou não? Todo mundo está entendendo? Isso é lindo. É uma coisa assim. Isso acontecendo no nível microscópico. Aqui está acontecendo. Olha só. Aqui está mostrando o ribossomo cooptando um RNA de transporte que é esse cara que está no meio. Que de um lado ele tem a sequência que encaixa aqui e do outro lado ele tem o aminoácido. Notando que os encaixes eles são assim. Uma adenina se conecta com uma uracila. Uma uracila se conecta com uma adenina. Uma agonina com uma citosina. Tem uma regra aí de quem se encaixa com o que. Aí ele encaixa plocked do outro lado tem um aminoácido. Aí ele vai anda pega o próximo plocked encaixa outro aminoácido. Anda plocked é uma montagem é uma linha de montagem. Do início até o fim do RNA. Aí ele monta uma proteína. Tá? Então vamos ver um vídeo que vai mostrar justamente isso. Que é esse aqui. DNA de DNA para proteína. Vamos ver se o vídeo na gravação sai bom. Tá? Então vamos lá. Então esse vídeo mostra. Então vamos lá. Ele vai entrar na célula agora. Essa é a célula. E aí ele vai agora se aproximar e ele vai mostrar ali as organelas. Não sei se vocês lembram disso. E ele está indo para o núcleo. Está vendo? O núcleo da célula. Aí dentro do núcleo da célula agora ele vai chegar no cromossomo. O cromossomo não sei se vocês lembram. É um emaranhado de DNA. DNA emaranhado. E aqui você tem a cadeia do DNA. Está vendo? Bom. Agora ele vai pegar então o DNA é essa dupla hélice. Cada haste dessa é um nucleotíde. Está certo? Tá? E aí o que ele vai fazer agora? Ele vai mostrar para vocês que vai chegar o RNA polimerase. Está vendo? E ele vai agora abrir um pedaço dessa cadeia. Ele vai abrindo. Está certo? E as bases contrárias com a tinina casa adenina com a adenina oracila elas vão se montando aqui no pedaço que ele quer montar o RNA. Então ele está montando o RNA ali. Está vendo? O RNA simão. Essa parte é mais simples porque é um para um. Um nucleotíde para um nucleotíde. Isso gera o RNA mensageiro. Que é aquele que vai sair do núcleo e vai até o citoplasma para montar uma proteína. Está certo? Não sei o que ele fez aí, mas tudo bem. Mas o RNA mensageiro está saindo do núcleo e está indo para a célula. Certo? Bom, aí agora olha, ele vai até andando assim, andando assim. Agora esse é o ribossomo. Você está vendo? O ribossomo. O que o ribossomo vai fazer? Ele vai pegar o RNA mensageiro. Olha lá, aquele ali é o RNA de transporte. Está vendo? E de um lado ele tem três nucleotídeos, do outro lado ele tem o aminoácido. Então ele vai descer ali no ribossomo e vai se encaixar. Paclacte! Então esse é o RNA de transferência. Está certo? Bonito esse vídeo, não é? Não gostei para caramba dele. Olha lá, está vendo que eles estão encaixando? Lá, 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 lá. Eles estão encaixando assim, isso que ele vai fazer no ribossomo, tá? E aí vai montando a proteína em cima. Você está vendo a proteína sendo montada? Na, 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 vamos montar uma proteína. E aí vai, lá vai a proteína sendo feita. Isso é, cara, isso do ponto de vista molecular é uma coisa sensacional. Olha, isso é uma proteína. Aí a gente vem para o próximo problema, que é o que é uma proteína? Né? Muita gente mal sabe o que é. Eu tenho que comer mais proteína. Não sabe nem do que está falando, né? Não sei, eu como pouco proteína. Eu estou mudando minha dieta para comer só proteína. O cara não sabe nem do que ele está falando, né? O que é proteína? Quem é que pode me dizer o que é uma proteína assim, de uma forma simples? Ah! 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 porque toda essa explicação que eu estou fazendo, eu estou falando de proteína. Porque no nosso corpo não tem só proteína, isso é verdade. Mas por que proteína é tão importante? Cara, proteína é o seguinte, proteína é uma molécula bem grande, não necessariamente bem grande, mas geralmente é uma molécula grande que tem um formato. Este formato, vocês vão ver aqui, olha, ele é determinado pela interação entre as moléculas, tá certo? Então, aqui a gente está vendo duas proteínas que vão interagir entre si. Então, as proteínas, vamos ver aqui, olha, nos slides, elas, deixa eu ver, está gravando, acho que está, né? Está gravando. Elas, a partir da interação entre as moléculas, as proteínas, elas têm, elas geram formato, está certo? determinar a forma de uma proteína a partir dos aminoácidos, é um problema extremamente difícil, tá? Um problema extremamente difícil, não é fácil, tem centros de pesquisa que ficam pesquisando isso, tá? A forma das proteínas, tem várias formas de você fazer isso, você pode tentar determinar ela por cristalografia, que é o processo que você vai tentar pegar a proteína e quimicamente você vai tentar determinar a forma dela, a gente vai falar depois sobre cristalografia, mas nem sempre dá, às vezes você precisa saber a forma, ela é uma forma, por que saber a forma de uma proteína é importante? A gente vai saber daqui a pouco, mas é, saber a forma da proteína é tudo, vai saber tudo. Então, a forma da proteína, ela é uma interação complexa entre todos os aminoácidos que formam ela, está certo? E isso vai gerar um formato, hoje em dia, dados aminoácidos, determinar a forma da proteína, é um problema NP completo, vocês estudavam NP completo? Vocês lembram que é NP completo? Significa que, para eu determinar o formato, pode chegar um tempo tão grande que é, sei lá, ah não, dá para você saber o formato, mas vai levar 157 mil anos. Dá! quem já leu o guia do meximento das galáxias, tem uma parte lá que é bem isso aí. Bom, porém, se você souber o formato da proteína, se você chutar um formato, você diz, ah, eu acho que é assim, dado que você chutou um formato, está certo? Verificar se esse formato está certo, você consegue fazer em tempo polinomial, então você consegue fazer rapidamente, está certo? isso aí computacionalmente. É por isso que tem várias soluções que são assim, por exemplo, teve um caso que eles fizeram uma competição, eles pegaram lá o negócio e os usuários comuns tinham que tentar adivinhar qual era o formato da proteína, o cara tinha que tentar adivinhar, está certo? Como você consegue verificar se está certo ou errado em tempo polinomial, não é? Então, teve um garotinho lá que deduziu, a primeira vez que fizeram isso, hoje em dia tem várias dessas competições, teve um garotinho lá que foi lá e denunziu o formato da proteína e eles verificaram que estava certo. Então, verificar o formato de uma proteína é um problema muito difícil até hoje, não bem solucionado ainda, ainda é um problema de pesquisa bem forte, está certo? Bom, por que o formato de uma proteína é importante? Porque tudo o que acontece no mundo microscópio está diretamente ligado ao formato, no caso da proteína. Então, as proteínas, elas definem estruturas e processos, como elas definem estruturas? Os encaixes. Então, imagine tijolos ou peças de lego que se encaixam, certo? Dependendo do formato das proteínas, elas se encaixam e montam coisas maiores, está certo? E por que processos? Porque a dinâmica de como as coisas acontecem no nível molecular depende do formato, certo? Então, por exemplo, aqui estão duas proteínas, e aqui está mostrando a interação entre essas duas proteínas no nível molecular, está certo? Então, o que mostra é que exatamente elas se encaixam e quando eu digo se encaixam, isso que você está vendo aí não é uma metáfora, é assim mesmo. Ela tem um formato tridimensional que se encaixa no formato tridimensional da outra, está certo? Aí você pode dizer assim, mas André, você pode me dar exemplos de coisas que se encaixam? Certo? Bom, por exemplo, um vírus que se acopla na superfície de uma célula, está certo? Um vírus que se acopla na superfície de uma célula é determinado pelo formato das proteínas. A superfície da célula tem proteínas, está certo? E o vírus tem uma proteína na, 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 vamos chamar de pernas, né, do vírus, que são a parte do vírus ou ácidos, depende do formato do vírus, mas a parte do vírus, tem uma parte do vírus que vai se encaixar na célula para ele poder injetar o código genético dentro dela. Essa parte é uma proteína, essa proteína se encaixa certinho com uma proteína da superfície da célula para ele poder acoplar, está certo? Então eu estou mostrando um mecanismo de acoplamento, tá? Que é usado de acordo com a forma da proteína. Mas eu poderia descrever a maior parte dos processos celulares definindo encaixes de proteínas, tá certo? Então os encaixes das proteínas, elas vão determinar um catalisador, elas vão determinar um hormônio, elas vão determinar uma sinalização de processo, uma célula que tem que ser morta, por exemplo, então pode ter uma proteína lá que sinaliza, olha, essa célula aqui tem que morrer. proteína é usado para tudo, tudo que você imagina, são blocos de construção. Agora, as proteínas, elas são blocos de construção genéricos, elas são reusáveis, está certo? O que eu chamo de reusáveis? Eu chamo de reusáveis por quê? O corpo humano é cheio de... não dava para fazer uma proteína, certo? Para cada coisa que a gente faz, não dá para ter uma proteína. Então tem proteínas, principalmente as mais antigas, o que eu chamo das proteínas, o que seriam as proteínas mais antigas? Eu falo as proteínas mais antigas que existem no ser humano. O que são as proteínas mais antigas? Estavam presentes em organismos mais primitivos. Estavam presentes em organismos mais primitivos, exatamente isso. Por que que saber que a proteína é mais antiga é importante? Tem várias questões. Primeiro, você imagina que se a proteína é mais antiga, ela teve mais tempo de fazer parte da construção de outras partes do corpo e de fazer parte de outros processos. Então, coisas mais antigas tendem a ser mais reusadas no corpo, está certo? Isso é importante, porque se você, vamos supor que você quer fazer um medicamento novo, certo? Muitos medicamentos que você faz, que se faz, eles interagem com proteínas, certo? São interações com proteínas, tá? Por exemplo, tem gente pesquisando se dá para eu neutralizar a proteína que fica nos conectores do vírus para ele não conseguir se acoplar na superfície da célula. Porque se eu conseguir neutralizar essa proteína, como é que eu neutralizo essa proteína? É mais ou menos você pensar em uma tomada, então tem uma tomada que você tem a fêmea e tem o macho da tomada. Então você tem o plug da tomada que encaixa. Mas se eu conseguir construir um negócio que eu coloco na tomada e que é fechado, eu não vou conseguir encaixar a tomada, tá certo? Então na verdade é uma questão de pensar do ponto de vista de proteínas. Se eu conseguir pensar em uma proteína que se encaixa na perna ou seja lá o que for na ácido vírus e anula a ação dele, ele não consegue se acoplar nos percês da célula. Vocês são de engenharia. Mas por que então não já fizeram isso? Por que isso não parece um programa fácil? Exatamente. Por exemplo, eu posso dizer assim, olha, eu vou arranjar uma solução aqui para esse prédio porque tem uma parte que umas imperfeições tem, que são de cimento e eu tenho ácido de cimento. Ele corrói cimento. Então eu jogo e ele vai acabar com essas imperfeições. só que o resto do prédio também é feito de cimento então você vai derrubar o prédio. Então a mesma coisa acontece com as proteínas. Você diz assim, ah, eu vou fazer um negócio que encaixa na perninha do vírus e esse negócio que encaixa na perninha do vírus ele vai neutralizar o vírus e o vírus não vai conseguir contaminar a célula. Só que o que compõe a superfície de uma célula provavelmente é uma proteína antiga porque célula existe. Então você vai encontrar um negócio que vai se meter com o vírus mas pode causar encrenca a muito mais coisa. O cara pode, sei lá, você tomou um remédio que acabou que ataca o vírus mas o cara também para de respirar. Entendeu? E aí como é que eu sei? Cara, é muito complexo. E aí é que a gente vai entrar. A gente vai entrar nessa parte aí. Tá? Então o que que tem se feito nessa área? Tá certo? Eu vou mostrar uma das coisas que a gente vai começar a entrar na informatização. E uma dessas coisas que a gente vai entrar na informatização é que as pessoas começam a catalogar coisas. Então a informática é fundamental por quê? Porque eu posso fazer o seguinte eu posso pegar essas proteínas por exemplo vamos pensar numa proteína tem uma proteína chamada tumor necrosis factor certo? e ele é responsável por várias respostas imunológicas tal como inflamação certo? E citoquine activation citoquine activation é uma espécie de morte ou suicídio celular a célula vai ser destruída por qualquer razão por exemplo eu não sei se vocês sabem mas por que que as pessoas pegam câncer mas na verdade na verdade é bem difícil você ter câncer como assim André é bem difícil eu conheço tanta gente que tem câncer primeiro você tem que pensar o seguinte o câncer ele é proveniente de uma uma mutação do DNA o DNA se modificou de alguma maneira você criou uma célula que é uma mutante que está se diferenciando tá a gente tem trilhões de células o que significa que as células já tiveram trilhões de multiplicações e nenhuma delas deu errado certo como e quão difícil é fazer isso eu não conheço nenhum processo industrial ou nada que existe hoje que humanos criaram que seja tão eficiente quanto isso você ter trilhões de cópias porque pense que o seu DNA esse seu agora ele veio só de uma célula que foi quando o espermatozoide encontrou o óvulo ele criou lá um DNA e esse foi copiado para o seu trilhão de células o mesmo cara sem defeito tá então quando eu digo que câncer é difícil porque eu digo o seguinte cara como é que o corpo humano ele consegue não consegue sabe leva tempo leva anos a maioria das pessoas só vai ter câncer já uma idade avançada é claro que chega uma hora que tem que essa porcaria tem que dar errado né velho porque né mas o corpo humano ele tem dezenas vários mecanismos que impedem a proliferação de células defeituosas tá certo em vários níveis que vai desde o nível da própria célula a célula quando se duplica ela descobre que ela tá defeituosa e ela se suicida por exemplo apoptose exatamente ela diz opa eu saí com defeito e ela se suicida tá certo mas às vezes isso falha aí tem outros mecanismos por exemplo tem aqueles aquelas células que os leucócitos aquelas células que elas vão andando assim pelo corpo e elas englobam e devoram outras células elas podem ser notificadas de que uma célula tá defeituosa e ela vai lá e acaba com aquela célula tá certo então tem vários mecanismos intra e extras celulares que dizem que uma célula tá com defeito que ela tem que morrer tá e o tumor necrosis factor é envolvido nisso tá certo é e ele interage com receptores do domínio extracelular que está localizado na membrana da célula tá certo então ele tem um papel muito importante na parte de inflamação de defesa do corpo humano e imunologia em geral certo e tumor também por isso que ele chama tumor bom aqui eu tô mostrando um exemplo outro exemplo interessante que é tem um grupo que tá tentando mapear todas as interações de proteínas com proteínas tá mas especialmente proteínas de vírus que interagem com proteínas do corpo humano fazer um mapa um mega mapa por exemplo tem um grupo que tá mapeando é proteínas do HIV então tem todo um projeto quais são todas as proteínas do HIV todas elas e com que proteínas do corpo humano elas interagem tá certo e por que isso vai ser importante a gente vai ver daqui a pouco que tem várias formas de a gente usar análise de dados que pode ser usado pra descobrir soluções de medicamentos um de vocês pode no futuro sair daqui e vocês acharem a solução aí vocês vão lembrar o professor deu uma aula que foi legal me inspirou então basicamente por exemplo aqui eu tô vendo a interação entre duas proteínas o tumor necrosis factor e um receptor de TNF tá certo como eu falei pra vocês todo o processo se baseia no encaixe você vai estudar encaixes tá certo e aí como é que você faz essa análise desses encaixes como é que você vai usar a estrutura computacional a gente vai a gente vai ver só um um exemplo rápido e aí a gente vai aprofundar mais na próxima aula tá certo mas por exemplo é não isso aqui não é isso aqui então a gente tem várias formas de você é saber o formato é de uma proteína tá cristalografia por raio-x gel eletroforese cromatografia proteína espectro de massa então tem várias formas de você ver qual é o formato de uma proteína tá mas às vezes você também pode querer pegar só a composição de uma proteína e tentar deduzir o formato dela computacionalmente tá certo é então na medida que você vai descobrindo que tem uma certa sequência do DNA que produz um RNA que produz uma proteína você vai formando o que a gente chama de um protein database então o protein database é um banco de dados das proteínas existentes e catalogadas tá certo então você vai pegar lembrem-se uma proteína é uma sequência de informação concorda aquela sequência de informação que vão ser os aminoácidos que compõem a proteína vão ter um banco de dados onde eu vou catalogando essas proteínas tá certo esse drug bank eu vou bom aqui é pra mostrar que existe um banco de dados de drogas né e que existe pesquisas que vão tentar encontrar drogas e quais são as proteínas que essas drogas interagem vocês tão vendo quem tá trabalhando tudo no nível molecular né é bom você pode ter questão de visualização aqui é uma espécie de cenário do nível molecular você tem o DNA que gera o RNA que gera a proteína a proteína é quem vai no final das contas definir o fenótipo porque as proteínas são os blocos de construção são as proteínas que vão fazer como você é constituído como os processos vão acontecer e aí as drogas elas vão interagir com essas proteínas no fenótipo e no processo e aí depois a gente vai ver a gente já tá chegando no final eu quero pular essa parte que a gente pode ter mega bancos não deixa eu pular aqui eu tinha que ter botado na ordem e não botei você pode ter mega bancos aí vocês tão vendo tudo que a gente vai ver aqui né como o gen genontology onde você vai pegar e você vai catalogar DNA então o segmento de DNA o RNA a proteína que esse cara produz onde no corpo humano ou no organismo que você estiver falando aquela proteína age tá então você pode ter deixa eu mostrar aqui deixa eu ver se eu tenho um exemplo pra mostrar pra vocês a gente vai ver na próxima aula sobre o tumor necrosis factor por exemplo né então você pode entrar no no genontology e escrever lá tumor necrosis factor aí ele vai mostrar todos os registros que foram computados historicamente em cima disso tá e os processos ou as as é é onde aquilo ali está envolvido processos biológicos construções ele vai catalogando tudo isso e aí na próxima aula a gente vai ver que a gente consegue como essas informações vão ser formalizadas eu consigo fazer as máquinas fazerem diferença em cima dessas informações tá certo bom então gente é pra próxima aula que a gente vai ver